Esse cara aqui é o maior vilão da Itália, pelo menos nos quadrinhos. Saudações às tolinenses, porque hoje o material não é da Bonelli. E hoje eu tô aqui pra falar não só do vilão e anti-herói mais popular ali da Itália, mas também de um dos personagens mais famosos e longevos de toda a Europa. Eu me refiro aqui a Diabolic. Mas se você quiser falar Diabolic, não tem problema, porque eu falei assim a vida toda. Então, criado pelas irmãs Giussani em 1962, a série regular do Diabolic já tá chegando ao número 900. Ele representa um grande marco dentro das publicações dos fumetti ou quadrinhos lá na Itália, porque dele nasceu um novo subgênero. Chamado de fumetti neri, trata-se de um gênero voltado para o terror, cujo material, as histórias, possuem um terror de violência assim maior do que o normal. Inicialmente, ele foi pensado como um vilão mesmo. Ele foi inspirado no Fantomas, um vilão que protagonizava uma série de livros e que também já teve muitas adaptações aí cinematográficas, até pro cinema mundo, e que é mais popular que o Diabolic ainda. Dele foi emprestado o conceito, desse vilão, de uma pessoa sem pudor ou caráter, e que atuava ou mantinha-se sempre em liberdade pelo uso de disfarces, máscaras que copiam com exatidão toda a aparência e feição da sua vítima, somada à habilidade de teatralidade que ele usa para imitar todo o trejeito das pessoas. E a aparência civil dele, ou seja, o Diabolic sem máscara, parece ter sido inspirado na figura do Sean Conner, que, coincidentemente ou não, estreava o primeiro filme do James Bond no ano da criação e publicação do Diabolic. Outra grande inovação que o título do Diabolic trouxe está relacionada ao formato da publicação, chamado aqui de formato de bolso. Mas a diferença da publicação original italiana para nós é que a nossa compila quatro edições. Portanto, cada edição nossa daqui abrange quatro edições da série regular italiana. Em relação ao formato, vale a pena desmistificar alguns tabus. O que a gente costuma chamar aqui no Brasil de formato italiano, que, na verdade, é esse aqui, a rigor não quer dizer nada, porque esses dois formatos são italianos. A diferença é que esse daqui é conhecido por formato Bonelli e esse daqui, formato de bolso, astorina, ou formato Diabolic até, porque foi com ele, com esse personagem, que o formato estreou. Diferente do Brasil, que, a partir de uma época, tentou seguir um padrão que foi dado o nome de formatinho, mas entre os anos e décadas, né, houve pouca, mas alguma variação entre nesse mesmo formato, lá na Itália, cada editora pratica o seu. No Brasil, ele já foi publicado pela editora Nova Fronteira, que é uma editora argentina, que publicava material aqui, já foi publicado pela VEC também, e também pela Record. E quase 30 anos depois, a editora 85 traz novamente o personagem para o Brasil, e com conteúdo inédito. E não pense que esse formato diminuto, ele traz prejuízo para a forma de leitura ou visualização dos quadros aqui por página. A astorina, ela deu uma solução bastante inteligente para o material, optando como forma de composição de dois a três quadros por páginas apenas. Como você pode ver, não há prejuízo ou perda alguma relacionada ao tamanho dos quadros e balões por consequência. Como todo personagem popular que se preze, Diabolic também transcendeu a outras mídias. Até o momento, ele já teve três filmes. O primeiro, que é de 68, que atualmente está disponível ali no YouTube, mas sem legenda em português. O filme de 2021, esse sim, disponível aqui no Brasil, via streaming, com legenda em português e tudo. Ele faz parte de uma trilogia cujo terceiro filme vai sair ainda esse ano de 2023. Mas isso lá na Itália. Aqui no Brasil, até o momento, a gente só teve esse de 2021. O segundo filme da trilogia, que saiu lá na Itália em 2022, ainda permanece inédito por aqui. E além dos filmes, Diabolic também ganhou uma animação que já chegou a passar aqui no Brasil pela Fox Kids e que, na época em que eu assistia, eu nem fazia ideia de quem que era o Diabolic. E hoje, os direitos dessa animação pertence à Disney, mas ele ainda não está disponível no catálogo do Disney+, nem adianta procurar. Em relação às adaptações ainda, vale a pena mencionar que cada filme dessa trilogia adapta uma série, arco ou HQ relacionada a um evento importante ligado à história do Diabolic. O filme de 2021, ele adapta a edição de número 3, que mostra a origem da Eva Kante, que viria a ser sua amante, confidente e cúmplice. Em relação à atual campanha da 85, da data da gravação desse vídeo, a editora está lançando um material clássico, com o nome de Diabolic Clássico Vol. 1. E assim como as anteriores que eu já mostrei, essa também vai condensar aqui quatro edições da italiana. Mas qual foi a sacada aqui, do editor? Ele está publicando quatro histórias relacionadas à origem do personagem, sendo que uma delas, a primeira, é a Diabolic nº 1, a de 62 mesmo. Já os outros números que compõem esse encadernal, ele não segue uma sequência, mas todos falam a respeito da origem do Diabolic de uma certa maneira, porque, assim como muitas outras franquias, a origem dele foi contada depois, com o passar dos anos e das décadas, pelas próprias autoras. Então, com essa nova publicação, a 85 vai trabalhar com três séries do Diabolic ao mesmo tempo. A série regular, em formato de bolso, compilando aqui quatro edições da italiana, a série Grande Diabolic, em formato Bonnelli, e Diabolic Clássico, que segue os mesmos moldes da série regular. Ou seja, enquanto essa daqui, ela dá conta de publicar os materiais mais recentes do personagem, partindo de 2015, a série clássica vai voltar lá atrás na origem, lá nos anos 60. E é interessante que a gente vai poder comparar e ver a transformação dele de um vilão completamente sádico e... para um anti-herói romântico e com um código de moral e com luta... graças a Eva Kant, que também possui uma moral bastante relativa, diga-se de passagem. Então foi isso. Vocês podem me acompanhar também no Fortaleza Côrtica, que é um podcast tocado ali por mim, pelo Presto, no Salão do Tex, e no Ia Nota O Que Cast. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí